Fala galera, estamos aqui no Primal Carnage Na nossa incrível batalha de Deathmatch Vamos ver se a gente consegue pegar alguns dinosaurinhos aqui Já tô pegando aqui, ó, T-Rex, toma Toma, caraca, quanto piteira, véi Cheio de piteira, oita, chegou outro T-Rex aqui Morde, morde, mordei, eu acho que esse aqui a gente vai levar Caraca, chegou os dois, véi, vamos ver se consigo derrotar os dois Vamos lá, vamos lá, toma Toma, uma arrabada Eita, estão se mordendo, não sei se eles estão se acertando Eu sou do mesmo time Toma, mais mordida, toma Ih, rapaz, chegou um terceiro Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E chegou um quarto Eita, nossa, eita, nossa Não vai dar não Não vai dar Eita, os três atrás de mim, socorro Socorro Nossa, tô Chegou um espino ali atrás, mas não deu Caraca, tem multi-rex, véi Multi-rex, ô, tô carregando ali Vamos esperar eles comerem, daí a gente pega, aquele ali, ó Ó, ó Peguei Ah, velho, eu peguei, só que, sei lá Eu acho que me acertaram Ô, o cara atrás de mim, eita Caraca, batalha aérea agora Batalha aérea Ah, vamos deixar, não tem como Você não é tão bom assim Consegui escapar dele? Consegui, beleza Olha só, tem dois espinos ali, um vermelho e um preto A gente pode tentar pegar eles Se bem que é bem difícil aí de conseguir combatê-los Até porque eles são muito gigantes A gente não dá tanto dano assim Então, bora Mas o outro vai O outro vai sinistro atrás Toma aqui, então, ó Pelo menos eu dei uma mordida Só pra se ligarem Aí Ali, ó Aquele ali Legal que eu tava tentando pegar o meu amigo Mas beleza Nossa, passei Caraca, quase que eu tomei uma mordida Opa, vamos descer pra recuperar Vamos descer Meia ideia, eu tô precisando de ajuda Aí, ó Pousei Pronto Vamos recuperar aqui Caraca, tá mal, batalha aérea E o outro tá sendo carregado lá, ó Voar, voar Subir, subir Ih, não vai derrubar não Nossa, tô fazendo Caraca Aí, caiu Toma Sobreviveu ainda Caraca Tá todo mundo atrás dele agora Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Aí, ó Foi Ah, quase peguei Nossa, o espino Ainda bem que ele me mordeu Nossa, aquele espino Nossa, tomei Caraca, tomei um tapa na cara, velho Pra que agredir Tá, a gente tem que tentar pegar o desprevenido Aquele ali, ó Ali Toma No meio da galera No meio da galera Foi, 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 foi Errou Errou Nossa, quantos Caraca, tem uma briga aqui Ui Quase subiu pra mim Tá, agora, agora, agora Ah, vamos pegar Nossa, passei É difícil, difícil Vamos sair, vamos recuperar Deixa eu olhar pra trás Alguns momentos depois Aí, peguei Peguei, tô levando Aí, boa Vou levar pra cima Vou levar pra cima Consegui pegar o cara aqui, ó Aí, derrubei Toma Nossa, eu vivo ainda Não tem problema Pega a mão de novo Ah, vem aqui Ele tá atrás do amigo nosso Ah, agora peguei Nossa, essa vez eu vou bicar ele Toma Quase Tomou uma do Carnotauro ali Aí, ó, ele tá comendo Não deixa, não deixa comer Não Consegui sair Beleza Vou descer de novo Aí Nossa Ele é muito espertinho Ele vai e se alimenta Olha, ele se recupera aqui E sai correndo Toma Já era Aê Boa Agora a gente come E vaza Estamos agora com o nosso Raptor Usar toda a nossa habilidade possível Eita, olha aquele T-Rex ali Olha aquele T-Rex Caraca, ele tem um crânio ali Muito sinistro Eita É do nosso time ainda Ainda bem Boa Caraca, tem que cuidar esses Acro Porque eles tem aquela patada sinistra deles A gente tem Uou Passei no meio Curing Pulei longe Bora, corre pra cá Corre pra cá Opa, vamos ajudar o nosso amigo aqui O Acro Pô, desviei Caraca, que loucura, galera É ataque pra tudo quanto é lado Ah, pega, pega, pega Boa Morde, morde Aê Feito Perfeito Olha aqui Tá rolando loucura E o pior é que eu nem posso entrar Caraca, chegou um T-Rex de ferro aqui Eita Nosso T-Rex de ferro T-Rex tribal O Spinosaur aqui do Jurassic Park E os outros tacando veneno Eita Opa, opa Opa Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Socorro Corre, corre, corre Nossa, ele tá atrás Foge, foge Aí, consegui escapar Perfeito Nossa Cansei bastante Mas a gente tá bem agora Vou recuperar aqui um pouquinho Pronto Vamos voltar pra batalha Aqui, ó Eu acho que conseguiram derrotar aquele Spino É, aparentemente Não, ele ainda Não, não é isso aqui É, ele tá ali no meio, ó Caraca Nossa, derrotaram Derrotaram o T-Rex Ih, rapá Oh É aquele cara lá Toma 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 Toma, eu tô lutando com dois Três agora Chegou um amigo aqui Quase que eu fui levado Tá bom Ah, a galera foi pego Ah Tacar veneninho agora na galera Toma veneno Toma veneno Aí, ó Toma essa Vou seguir esse aqui e tentar morder Ah, vem aqui, acro Opa Caraca, eu falei É só uma desse acro e já era Essa patada dele é muito sinistra Vamos sair daqui Antes que sobre pra gente Peraí Deu, tá aqui um veneninho e vazei Ali, mais um espino Caraca, já caiu O pessoal é sinistro aqui Vai tacar veneninho ali, ó Toma Toma Aí, ó Ele tá tonto, ele tá tonto Morde 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 Vamos ajudar o nosso amigo tribal Caraca, véi Morde, morde Ai Caraca Ai Nossa, me pegaram Deixa eu ver Tá, tem uma galera ali Tem aquele T-Rex De metal Que é do time inimigo agora Caraca Ah não, não é do time inimigo não É amigo Eu vou dar os pisão aqui Bora pisão, bora pisão Toma pisão Mais pisão Toma Toma Rex Toma Aí, já era Derrubado Muito bom Boa, clã Todo nosso time tá aqui Eu acho Nosso time é meio apelão A gente tem um T-Rex De metal Aquele T-Rex ali Tribal Tem aqui também Alguns espinos Vários acros Ah, falando Esse aqui não é Ah, esse acro aqui é inimigo Bora atrás esse acro Bora atrás Bora atrás Eles estão desfalcados Vai atrás dele Tá todo mundo vindo também Coitado do cara, velho Tá todo mundo atrás dele Tom pisão Toma Toma Pegou alguém? Não Aí, toma Mais um pisão Tá Mas a gente conseguiu derrotar todos Realmente Ah, fugiu Isso mesmo Fuja Vamos deixar ele quieto Ele tá trolando a gente Olha só esse acro Se ele tá fugindo Ele tá com pouca vida Toma Toma, mordi Aí, mais mordida Pisão Toma mais pisão Caraca, eu acho que pegou no outro Toma Mais pisão Ah, ele tá fugindo Volta aqui, acro Vai fugir não Vai fugir não Aqui, vou derrotar os dois Toma Ah, não pegou, velho Ah, velho Tá difícil Nossa, ele colou em mim agora Ih, já era Pisou Ah, difícil Vou correr, vou correr Só que Ah, eu preciso de ajuda Alguns centímetros depois Aí Come, 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 come Come Recupera Aí, perfeito Recupera Aí Tamo recuperando Tamo recuperando Aí, ó Conseguimos se safar ali Perfeito Recuperando tudo E Pronto Já tá bom assim Recuperamos legal Olha só esse vermelho aqui Caraca Deixa eu ver Tem mais alguma coisa pra cá Ó Quase que eu peguei aquele piteira Quase Passou perto Passou perto Mas dá nada Vamos pra aqui Vamos pra aqui Ali, ó Tá lá ele Ali está ele Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vai ter de costinha aqui, ó Nem viu a gente Ih, rapaz Fiquei preso na árvore Ih, a árvore me sugou, galera A árvore me sugou aqui Até aqui As árvores incomodam Bora Caraca Chex, hein Ô, Chex Tompizão Ah, não vai tacar meu amigo, não Tompizão Deixa eu me virar aqui, ó Mordei ele Enquanto ele tá mordendo meu amigo Eu mordo ele aqui, ó Bora Morde, morde, morde Caraca Outro Chex Ficou trancado na árvore Vai, morde, morde Ah, não vai Não vai comer não, amigo Não vai comer não Volta aqui Caraca Ele tá tentando fugir de mim Eu ainda tenho bastante stamina Dá pra correr fácil Vamos atrás dele Vamos atrás dele Caraca, ele não cansa, véi Aí Toma essa Toma essa Uma mordida Vai cair, vai cair Chegou o Chex Caraca, ele não vai cair, véi Cai, cai, cai Cai Aí vai atrás dele, vai atrás dele Ah, não vai fugir, meu amigo Não vai fugir Volta Ele tentou comer Ele tá tentando Tompizão Aí, acertei Caraca, ele não cai Eu tô mordendo um bom tempão, véi Cai Aí Aí Finalmente O meu grito da vitória Muito bom Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais Tchau Quase que eu peguei esse aqui Fui Até a próxima Tchau